Música 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 Calma, fecha a guarda primeiro. Vou trabalhar. Conta a guarda. Pensa a cabelo. Tem cura, pode ter que ir ou tira. Tem um monte de planta pra dentro. Fecha a guarda. Fecha a guarda. Estica essa guarda. Fecha a guarda. Para trabalhar, bora. Vem no boxe, vem no boxe. Direito, direito. O perna da alta, ok? Não, o joelho direito. A chapada. Põe o joelho pra dentro, põe o joelho pra dentro. Põe o joelho pra dentro. Sem pressa, a mão porra mais a guarda. Põe o joelho dela na chapa. Mão direita na nuca dela. Põe o joelho pra dentro. Repõe. Põe o joelho direito pra fora dele. O joelho direito pra fora. Se abassarem eu... Traz a perna pra cá e passa. Traz a outra, repassa. Depois essa guarda. Depois essa guarda. Depois essa guarda. Depois essa guarda. Põe o joelho no chão. Joga lá pra cá. Joga lá pra cá. Os braços, os braços, os braços. E aí, vai continuar. Continua, continua. Continua, continua. Continua, vem. Continua. Continua, vem. Continua, vem. Não para, não para. Não para. Não há quatro vezes, táatione. Sai, vai. Não, não, falta devam. Não parto. Vinte segundos, amor. Acesse o nosso site www.signal.com.br